Harmony Hair A única forma de você adquirir o original dele É diretamente com o fabricante do site oficial Ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou LX Preste atenção pra que você consiga realmente adquirir um produto original Não prejudicando a sua saúde E também tem acesso ao suporte, garantia Porque pior do que perder dinheiro, gente É colocar a vida em risco Feito esse alerta, vamos dar seguimento ao vídeo Que eu vou te explicar tudo sobre o Harmony Hair Pra você saber se ele é realmente pra você Gente, depois que eu tive filho, que meu filho nasceu E eu senti a queda capilar drástica E isso mexe com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança Eu via falhas assim na frente Usava faixa, usava arco pra poder disfarçar Não sabia mais o que fazer E aí fui depois, consultei uma médica E vi que eu tava com falta de vitaminas E justamente é isso, gente O Harmony Hair é um suplemento vitamínico altamente nutritivo Sem fússia natural Não é medicamento de farmácia Não tem efeitos colaterais Qualquer pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios Ele possui, gente, o Harmony Hair Uma fórmula com tecnologia importada Que consegue restaurar, paralisar a queda entre 98% Restaurando falhas e recuperando os fios Ele promove folículos capilares mais fortes e resistentes Sendo possível dar adeus aos cabelos ralos e finos Gente, por ser um produto, um suplemento 100% natural Ele tem dispensa da autorização ou aprovação da Anvisa Pra ser comercializado em todo o território nacional Por se tratar de suplemento vitamínico 100% natural Mais de 32 mil pessoas já utilizaram o Harmony Hair Com mais 98% de satisfação nesse grupo de pessoas E a forma recomendada de uso do Harmony Hair São de duas cápsulas todos os dias Uma logo após o café da manhã E uma antes de dormir todos os dias Que é o que vai fazer você ter resultados significativos E o uso recomendado, gente, é de pelo menos 3 a 5 meses Porque a paralisação da queda você consegue perceber logo nas primeiras semanas de uso Mais resultados mais significativos Como crescimento acelerado, volume, preenchimento das falhas É de uso contínuo, por longo prazo Como ele é natural, pode usar por mais tempo Não tem problema nenhum Se você gostar, se adequar, sentir necessidade Pode usar por mais tempo Mas o mínimo médio recomendado de uso, gente São de 3 a 5 meses Na composição dele, gente A gente encontra o ácido pantatênico Biotina, niacina Selênio, piridoxina Ácido fólico Retinol Ferro, zinco E um blend de vitaminas Realmente ele é riquíssimo em vitaminas Sai de minerais, nutrientes Tudo pra fortalecer nosso cabelo E devolver, gente, a autoestima O poder da mulher Que o cabelo é nosso poder, né Quem comprou a prova E você pode conferir esses depoimentos aqui Todos no site oficial Depois você clica lá pra se inspirar Ver que tem eficácia Vale a pena nunca pra se comparar, tá Cada um tem um metabolismo próprio Um estilo de vida único Não se compare Mas pode olhar Clica Eu não vou colocar nada de ninguém aqui no vídeo Por causa de vídeos autorais Mas pode clicar aqui no site oficial Pra você conferir esses depoimentos E o Harmony Hair, gente Ele conta com 90 dias de garantia Que cobre o período mínimo Recomendado de uso dele De 3 meses Tem frete de garantia do Brasil Se você usa o Harmony Hair Me conta aqui nos comentários Sua experiência com ele O que você acha Em quanto tempo que você conseguiu Resgatar a sua autoconfiança Sua autoestima O volume do cabelo Me conta aqui nos comentários Porque a gente ajuda o maior número As pessoas com depoimentos Que vocês trazem aqui Com as informações todas Que eu coloquei aqui Siga corretamente as orientações de uso Pra que você tenha os resultados Mais significativos Espero ter te ajudado Com todas as informações Que você muito em breve Volte aí a sentir poderosa Com cabelão volumoso Firme, denso Bonito, brilhoso Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau